E a chegada do período de chuvas é prenúncio de pesadelo para muitos paulistanos. É gente que sofreu com as cheias em anos passados e que já sente frio na barriga, só de pensar como poderão ser os próximos meses. Tá difícil para a Silvia esquecer o último verão. O que antes ela só via pela televisão virou realidade na pequena Rua na Lapa. A marca na parede da sala não a deixa mentir. E a água estava subindo muito depressa, então ela não tinha como escoar. E as pessoas desesperadas aqui na rua, e eu nunca tinha visto uma coisa tão grande assim. Foi bem complicado. Desesperador. Desesperador, você não podia sair. Isabel perdeu móveis, máquina de costura, agora mandou instalar uma comporta de ferro para ver se segura a força da água. Mas o trauma ficou. Pô, entra água dentro de casa, estraga tudo, qualquer hora do dia, da noite. Quando o período das tempestades passa em São Paulo, quem não foi afetado tão diretamente pelas chuvas, toca a vida na correria de sempre sem ficar pensando muito no assunto. Dá até para esquecer que este cruzamento da Avenida Pompeia com a Rua Turiaçu alaga todo o verão há muitos anos. E não é só aqui não. Várias áreas da cidade passaram o verão debaixo da água. Pois é, mas tem gente muito cansada disso tudo que quer saber o que é que está sendo feito de fato para evitar que essas cenas se repitam daqui a poucos meses. Silvia procurou jornais, prefeitura e até agora não sabe se vai ter enchente em casa ou não. A prefeitura é do lado, na rua, aqui do lado. Ninguém falou nada. A prefeitura diz que desde 2004 multiplicou por cinco os investimentos em obras de prevenção e combate a enchentes. Só este ano são previstos gastos de 420 milhões de reais. Mas não é difícil encontrar córregos cheios de lixo. Este fica na Água Branca, Zona Norte, uma região que sempre alaga. Para este engenheiro, membro do Conselho de Meio Ambiente da Fiesp, por mais que se anuncie investimentos, os trabalhos nunca são suficientes. A prefeitura de São Paulo, por exemplo, tem 300 pontos de alagamento. Se ela estivesse preocupada com esse problema, cada ano que passa, em vez de 300, passava a ser 250, passava a ser 220, passava a ser... e assim por diante. Não. Cada ano que passa, o número de pontos de alagamento aumenta. Então, a gente conclui que não estão muito preocupados com esse problema. Obras que Antônia espera há mais de 15 anos. Vizinha do rio Tamanduá-Teí, a moradora da Moca convive com enchentes de outubro a fevereiro. Na última, a água subiu dois metros na rua e dentro de casa só parou no quarto degrau da escada. Ela já espera ansiosa pelo próximo verão, não para passear, mas para voltar a sofrer. Agora já começa você não poder sair de casa, mas você está num canto, num lazer, começa a chover, você já entra em desespero. Vamos embora, vamos embora, porque senão depois você não chega nem em casa, né? Tem que esperar a água abaixar ou então chegar e estar tudo coberto de água.